Hoje nós vamos falar um pouquinho do meta no Saint Seiya Awakening, aqueles personagens que do nada apareceram nas últimas semanas ou alguns personagens que sumiram e vamos especular também algum desses motivos. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo do canal do NEM de Saint Seiya Awakening. Então bora lá pra esse bate-papo. Então vamos lá, fiz aqui a minha colinha e o que eu poderia falar pra vocês assim, mediante a essa situação atual, isso pode refletir também em você upar ou deixar de upar algum desses personagens que eu irei citar. Quem sabe a gente faça uma vibe desse vídeo aí a cada um ou dois meses, né? Já que dependendo de quem for lançado, tanto de personagem novo ou de CR novo, pode alterar bastante o meta. Então vamos lá, o primeiro aqui que a gente, eu pelo menos não vejo muito, muitos jogadores também estão falando que não estão vendo muito Shun Divino, sim, o Shun Divino, ele não está aparecendo muito, ao contrário do Shun Tsapuri. Shun Tsapuri está aparecendo bem mais. Um dos motivos que eu percebo é, eliminar o Shun Tsapuri é muito, muito mais chato por causa do seu revive, aí depois tem aquele lance de ter que atacar ele cinco vezes, dependendo da sua build. vai ser difícil ficar gastando seus ataques para eliminar ele. Então o Shun Tsapuri, além dele também deixar o seu time um pouquinho mais tanque nos primeiros ataques, dependendo de quem vai enfrentar, com aqueles hit kills do Alône, Cabuloso, ele consegue aí proteger alguns aliados inicialmente. Então o Shun Tsapuri está muito mais presente. Shun Divino, ele saiu um pouquinho do meta, porque nós estamos com o meta bastante defensivo, graças à vida de um Aldeba Divino, por exemplo, ou de utilizar mesmo atacantes que não precisam de tanta proteção assim, fazendo com que o Shun saia do meta. Atualmente eu vejo o Shun muito presente por causa do Mino Divino, mas o Orfeu, que antigamente a galera usava mais, está usando mais timidez de Afrodite no Orfeu atualmente, e aí o Shun perdeu um pouquinho aí da sua preferência. Além do Shun combinar com a Comandante Pandora, o Shun Divino também não combina muito bem com a Comandante Pandora. Então, essa aí foi uma das primeiras alterações para citar no vídeo. O segundo é a mudança drástica, graças ao Orfeu. O Orfeu trouxe alguns personagens para o meta e tirou muitos, muitos personagens do meta. Para começar, a gente pode falar que o Shun MM, hoje, se você não banha o Orfeu, é chato você usar o Shun MM, porque o que a gente gostava do Shun era ele curando o seu time. E o Orfeu causa dano depois que a cura do Shun vaza, fazendo com que o Shun tenha dado uma grande queda aí no meta atual. Além da gente não estar utilizando muitas vezes o Afrodite e tal, usar personagens que gastam mais energia, fazer com que o Shun também não seja tão viável. Usar o sucumbinho de dupla ataque, né? Às vezes dá para usar, mas não usando menos, beleza? Então, é isso aí. Uma das alterações que o Orfeu fez no meta. Outra alteração que o Orfeu fez no meta é a build de brilho, que fez a Artemis espincar no meta. Antes ela era muito vista com a build de brilho, um tapinha, como é conhecida popularmente aqui no PT-BR. Mas o Orfeu consegue destruir o time do cara sozinho. Eu mesmo parei de utilizar as compras do tapinha, para quem acompanha os vídeos da noite aí de PVP do canal. Sabe que eu utilizo muito a compras do tapinha, principalmente com aquela build da Shaolin, do Mix Divino. Não estou usando tanto assim, já que eu bano o Tanato. Eu só uso a compras do tapinha quando eu bano o Tanato e o inimigo bane o Orfeu. Aí me dá uma motivação de utilizar a compras do tapinha. Então a compras do tapinha ficou muito, muito mais fraca, graças ao Orfeu. O Orfeu deixou ele invisível lá. O cara se mata, principalmente se o Orfeu já ativou seu segundo hit. Outra alteração também, a queda não é tão meta assim, mas caiu o Rick Divino. Todos os personagens que estão em volta da compras do tapinha, acabam que enfraqueceram junto. O Rick Divino aparecia mais ou menos, às vezes, na compras do tapinha. Agora, se a compras do tapinha não está aparecendo, menos ainda o Rick Divino. Tá certo? Outro que enfraqueceu bastante no meta é o Miro Divino. Afinal de contas, não adianta. Hoje, se você for enfrentar um Orfeu com Miro Divino, é literalmente se você tiver um chute divino para proteger o Miro. Senão, é muito difícil o Miro tancar dois ricks, por exemplo, do Orfeu. Ou você controla o Orfeu, que é uma coisa não tão fácil. Se o cara tem um Artemis, tem um Wish na comp do adversário, se eu usar um Hypnos no Orfeu, não vai ser uma coisa tão fácil assim. E falando em Hypnos, o Hypnos deu uma levantada no meta. Eu ainda te desejo muito mais o Hypnos do que eu encontro, mas eu estou confiando muito mais Hypnos aqui no meta, por causa que, hoje, atualmente, ele é cálter dos metas Orfeu, ele é cálter do Aldeba Divino. E Tire um Divino que deu uma quedinha aí também. Então, o Hypnos está aparecendo bem mais no meta atual, graças a esses personagens meta. É que eu não estou achando aqui o Aldeba Divino, né? Vamos falar agora um pouquinho do Aldeba Divino, que sim, ele tirou alguns personagens do meta, por causa que ele é um personagem que bloqueia autocura, e bloqueia também, cura cinco target, né? Quando ele tira a alma do alvo, só dá para curar ele, se o alvo, ele tiver cura em área. Mas também o alvo fica totalmente desprotegido. Todas as proteções. Shun Divino, Shun Sapuri, Juni, mas o motivo aí do Shun Divino está saindo aí do meta, né? É o Aldeba Divino, está muito presente, ele causa muito dano, a custo zero. Ele protege os seus aliados com redução de dano, a custo zero, cara. Muito bom. E oportunamente, dá para você tirar a alma do seu inimigo. Aí, né, tipo, dependendo do time do cara, você tira ou não. Inclusive, eu estou utilizando aí, umas compras que vai vir para frente aí, Ishibaran, muito... Eu não sei se eu já postei o vídeo, né? Mas, Ishibaran está top também, principalmente para eu quebrar aí um Zorfeu da vida do oponente, beleza? Esse aí foi uma das alterações com a vida do meta do Aldebaran, que enfraqueceu esses personagens também. Outro detalhe que eu vi, Afrodite, ele saiu do meta, né? Eu não estou utilizando muito o Afrodite também. Usa o Afrodite, eu vou para utilizar o Afrodite na build de brilho, mas lembra que eu citei que a galera que é da cumprida do brilho, enfraqueceu, levou o Afrodite junto. Ainda dá para usar alguns Afrodites no meta, ainda mais que não temos muita Pandora, curandeira do meta atual. Fortalece aí a vinda do Afrodite. E é legal o Afrodite somente com o Shun M. Mas o Shun M, lembra? O Opeu enfraqueceu também o Shun M. postando com que a galera use menos Shun M, use menos Artemis, então vai usar consequentemente menos ainda o Afrodite. Pandora também, ela saiu do meta, assim, Aldebaran Divino, literalmente vai neutralizar a cura da Pandora. O Afrodite saiu do meta. Saiu também um dos anti-meta da Pandora, né? Então a Pandora foi uma das personagens que foi enfraquecida aí no meta, graças ao Aldebaran Divino. Deixa eu ver quem mais aqui que eu poderia citar. O Shun M, ele está bastante fraco no meta atual. Há meses atrás, ele estava bem forte. Cadê o Shun M aqui? O nosso verdão aqui no game. Ah, é, como ele está na ostentação de skin aí. Então, o que acontece com o Shun M divino? Temos Aldebaran Divino, que neutraliza a proteção do nosso amigo Shun M divino. E também temos a Comandante Pandora. A Comandante Pandora, ela enraqueceu vários metros, custo 3, custo 4. Então, a gente vê menos Araxí, que vê menos Cano de Gargão Marinho, que vê menos Shun M divino, porque a história da Comandante Pandora faz alguém ver a flagela, já tira, né, às vezes, um combinho, né, que não tem geração de energia, ou se tem geração de energia, às vezes flopa, graças à Comandante Pandora. A Comandante Pandora, eu acho que ela vai enfraquecer, mesmo que vem com a vinda do Doku divino, né, pelo menos no lance do neutralizar o oponente com flagela, pode enfraquecer, mas ela ainda vai ficar no meta, porque ela faz muita coisa. Ela controla, ela gasta 2 de energia do adversário, e ainda causa muito dano, dependendo aí da sinergia do time, pra bater no flagelo, tá? Ela vai dar uma enfraquecida no controle de menos 2 de custo de energia, mas ela faz muita coisa. Atualmente, ela é a única custo elevado no meta. E com a vinda do Doku divino também, embora seja um cara que poderia enfraquecer ela, vai ser um cara que vai ajudar ela a virar meta também, né, porque vai facilitar bastante aí a colocar ela em várias comps, ou até mesmo usando com o canon, fazendo umas comps muito mais elaboradas, com custo de energia. Cara, o Classe A, nossa, tá aparecendo demais no meta, mas antes que eu fale dele, cara, não esqueça de deixar aqui no moral com seu like, suscreensão, se possível, compartilhar, se você está curtindo a vibe do vídeo, então, bora lá, o Ishii ficou assim insano no meta, graças à vinda do Orfeu. Cara, Ishii Orfeu é muito bom. Você já viu a minha cópia do Ishii Orfeu? Tem aí nos cards. Vou deixar ele com Saga Maligno, né, mas tem ele sem Saga Maligno, aí vocês veem algumas vezes aí no canal. Saga Maligno, mas vou usar com Saga Maligno, porque se você quiser ver uma gameplay de Saga Maligno, que é uma coisa que está um pouquinho mais presente no meta também, mas eu tenho vários combos do Ishii, tem o combo do Ishii Baran, tem o combo do Ishii... É... Ishii Kibino, Ishii Kibino. Também não sei se vai sair aí no... Já está no canal ou vai sair nos próximos dias. O Ishii está muito, muito bom. Hip, né, Minus, mas... Dá para utilizar Minus, mas Minus está assim, está meio estranho, né? Que corpo 2 dele, sei lá. Pensa não faça isso aí no futuro. Mas o Ishii, se você ainda não pôr o seu Ishii, cara, o Ishii Ioros, né, que já tem aí no canal também, foi um dos últimos links que eu postei no Ishii. Então, cara, Ishii é um personagem que você não vai gastar livros azuis, não precisa estar despertado ele, não precisa estar 6 estrelas, despertar ele só para ganhar uns 50 de speed bônus e deixar ele 6 de estrela é justamente para ele tancar mais. Porque aí o Hada vai bater nele, a Frutite vai bater nele, por exemplo. Então, é só um... É mais para isso. Ele pode servir para ficar dando ataque ne... Como é que se diz? Num Xion, na forma de espírito. É somente para ele sobreviver mais, porque ele só serve mesmo para dar mais nos combinhos dele na rodada 1. Oportunamente, pode surgir aí na rodada 3. Mas, poupar ele para essas estrelas é só para ele tancar mais. Eu mesmo usei muito o meu 5 estrelas, tá, galera? Mas agora que eu estou usando muito o Ishii, ele até é banido. Sim, é o único Classe A que eu vejo sendo banido no meta atual. Passou da June, que era a Classe A mais banida em outrora, né? Então, vamos falar aqui também do Saga Maligno, que eu comentei com vocês, né? Que eu estou vendo muito Saga Maligno, mesmo com o Hypnos, tendo aumentado um pouquinho no meta, mas o que acontece? Está tendo os combinhos do Ishii que gastam toda a sua energia. Então, se você já gastou toda a sua energia, vai lá, Saga Maligno, dá uma skill aí no adversário. Muito bom. Outro detalhe também é que temos aí a atenção de alguns personagens custo zero ou que não precisam de energia inicialmente, como Orfeu, Aldeba Divino, por exemplo, temos o Shion de Sapuri. Então, temos alguns meta e que não precisa gastar energia fazendo com que a gente utilize mais o Saga Maligno. Temos mais opções para usar o Saga Maligno e com a vida do Doku Divino, nós poderemos fazer formações com alguém gastando um ou dois gastando um de energia ou um gastando dois de energia, deixando o Saga Maligno ainda mais presente no meta quando o Doku Divino chegar. Eu acho que o que mais vai fortalecer no meta com a vinda do Doku é o Saga Maligno para quem já tem ele. Lembrando que ele é exclusivo de Banner, né? Então, isso aí mostra que nem todos jogadores ainda tem e ele está mais presente aí no meta. Lembrando que quanto mais alto é o seu ranking, mais o jogador tem um quadro fechado, né? Então, se você joga em nível platina, então, talvez seja mais fácil, mais difícil, você encontrar uma araia, encontrar uma Lone, encontrar um Saga Maligno, porque lá são jogadores talvez com menos tempo de conta, joga bem menos e aí não tem todos os personagens, beleza? Bom, exclamação de Athena, ele está aparecendo bem mais, mas ainda... não sei, não sei, no meu está tudo 3, o time que eu estou testando com ele ainda é ruim, né? Eu só testei com um ou dois times, às vezes colocava ele a um time assim, ah, baniu alguém que eu queria usar, baniu o Moldeba, colocou lá o... exclamação, mas... eu não gostei muito não, mas eu estou vendo bastante aí, exclamação já tendo no meta, mas talvez porque seja um personagem novo a galera que está testando ainda. No chines, essa galera ainda vive usando ele, no Jamiel não vi ele muito, no primeiro Jamiel que ele estava presente, então é isso que eu tenho para falar desse exclamação de Athena, mas como personagem novo, pelo menos está aparecendo ao contrário do Kain, que sumiu. Falar do meta, deixa eu ver, não, aqui eu já falei de todos que eu vejo que subiram no meta ou desceram no meta, o resto é o que está, Tanatos meta, Talone meta, então, comentário desses personagens, que estão sempre presentes, então não faz muito sentido, né, honrada, né, será, acho que o restante aí da galera está bem suado. Eu gostaria somente de falar do, poderá mudar um pouquinho do meta, a galera está muito hypada com a Saori, que vai vir aí no final de, de outubro, né, que o CR normalmente vem na última semana de cada mês. Saori tem grandes chances aí de entrar no meta, principalmente com a Juni, e o Doku, como eu já citei para vocês, ele vai ficar aí bem interessante no meta, principalmente com o Cega Marigno, mas, obviamente, com outros personagens também, como o Combinho de Orfeu com o Doku, como muito utilizado lá no chinês, beleza? e sobre o Shura, vou fazer um vídeo dedicado sobre o Shura, fica ligado nisso aí também. E se você quiser participar das lives do canal, eu estou fazendo live, voltei lá no Twitch, simultaneamente com o meu outro canal, agora exclusivo de live, que é o NEM SS. Segue lá, normalmente eu estou jogando sem que ser algum outro jogo, mas toda semana faço umas três lives, pelo menos, sem que ser muitas vezes, pelo menos duas, no período da tarde, duas, três, quatro, jogando aí os duels galácticos, beleza? Então, segue lá, que esse horário talvez você poderá me encontrar online, ou a gente pode bater papo jogando algum outro jogo lá no NEM SS, para Twitch, NEM Play SS, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a live do vídeo, e esqueci de alguém? Deixe aí nos comentários, que quem sabe aí na próxima avaliação desse meta, eu posso lembrar do seu comentário, e avaliar se esse personagem realmente sumiu ou está aparecendo mais no METO, beleza? Então é isso, até mais, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal